Música O Acre quer ser o primeiro estado da região norte a erradicar o analfabetismo. Essa será a principal meta da Secretaria de Educação para o segundo mandato do governador Tião Viana. O governo se deu o prazo de quatro anos para erradicar o analfabetismo que atinge 14,5% da população acima de 15 anos de idade. Taxa que cai para 8% entre a população economicamente ativa. Desde que a Frente Popular assumiu o poder no Acre, a taxa de analfabetismo vem reduzindo 1% ao ano. A intenção do governo do estado é aumentar para 3% ao ano. A taxa de redução até zerar completamente em quatro anos. Como o módulo de alfabetização dura oito meses, para alcançar esse resultado, o governo terá que iniciar o programa no mês de maio. Para isso é preciso praticamente triplicar o esforço, triplicar a quantidade de alunos, de turmas, de alfabetizadores, que podem ser professores, mas podem ser também voluntários que passam pelo processo de qualificação, de treinamento. E para isso o estado tem buscado o apoio do Ministério da Educação, tem procurado captar recursos para complementar o valor da bolsa do alfabetizador. Música 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 Legenda Adriana Zanotto